Gente, chegou pra mim hoje mais um jogo novo, vamos abrir aqui Vamos lá É o último jogo que falta chegar para as compras de fim de ano Olha só A coleção definitiva de Mega Man X Mega Man X Legacy Collection Mega Man X Legacy Collection 2 Mega Man X, Mega Man X2, Mega Man X3, Mega Man X4, Mega Man X5, Mega Man X6, Mega Man X7, Mega Man X8 Modo X Challenge Lute contra dois chefes robôs de uma vez Placares de líderes homais Placares de líderes homais Compita contra todo mundo Arquivos de Mega Man X, enorme coleção de arte, de produção, vídeos promocionais e mais Filme de animação Filme de animação DDO É uma letra estranhe Com prelúdio da história É uma letra estranha É uma letra estranha Por que? Especialmente Olha só Engraçado que afastado Aqui é 10 anos, sabe por que? Violência Onde é que Mega Manx Tem violência, brother Putz grila, mano O jogo tem violência Só por que você mete espadado E os caras atiram com a Buster Vamos ver só Show de bola, né gente Show de bola Gente, obrigado por assistir Deixe comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não for inscrito Siga-me no Twitter e Facebook E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo